Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana que foi repleta de acontecimentos extremamente peculiares da realidade brasileira. E eu tenho percebido aqui nos comentários que eu leio sempre aqui no nosso portal, é que muitas pessoas estão assim, muito apreensivas, estão achando que as coisas estão se dando no ritmo muito lento. Muitas acreditavam que com a mudança de governo nós teríamos aqui uma prisão imediata do ex-presidente da República. Bom, não é assim, eu acho que ninguém andou falando esse tipo de situação em local nenhum. Isso nutriu muitas expectativas de muitas pessoas para soluções imediatas, mas elas não acontecem num passo de mágica. E para as pessoas que andam muito apreensivas, estão ainda sem entender os caminhos que nós estamos indo, e que queriam logo a aplicação de uma justiça imediata, instantânea, coisa que não acontece em lugar nenhum, exceto a justiça divina, é importante a gente salientar a grande vitória que a civilização brasileira conseguiu com o processo eleitoral passado. Quando você estiver ainda desanimado em relação a algumas situações que você está interpretando, perceba o que aconteceria, o que estaria acontecendo com o nosso país, se essa gente que estava no poder permanecesse por mais quatro anos. Então, tenha isso como ponto de referência. Nós temos que olhar agora para o futuro e ajudar com que a realidade brasileira seja modificada dentro daquilo que a gente estava pensando, aquilo que a gente imaginou, aquilo que a gente fez para se converter em realidade aqui no nosso país. Bom, isso posto, a gente cai numa discussão sobre economia aqui no nosso país. E aí, gente, nós vamos ter que ter encaminhamentos, atitudes do presidente Lula, do governo que está aí, envolvendo a sociedade de uma maneira geral. Porque senão a gente vai ficar com esse sentimento que está cometendo muitas pessoas no Brasil. E você pode perceber em todos os canais que debatem as questões políticas na internet, seja de direita, seja de esquerda, que todas as pessoas estão com esse tipo de apreensão, né? Vendo que os ritmos estão um pouco desacelerados nesse momento. Pois bem, vou conversar com vocês aqui do que é possível fazer, como é que a gente interpreta a realidade brasileira, os atores que estão agindo para mexer na realidade nossa, realidade econômica, realidade social. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos para você conhecer a nossa linha de debates, de assuntos que nós tratamos aqui no nosso portal. Se gostar, compartilhe. Não deixe de dar o seu joinha, porque é muito importante também. Enfim, se puder, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia. E também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma de você ficar mais engajado, ficar mais antenado aqui nos nossos trabalhos, nas nossas atividades, tá bom? Então vamos seguir em frente. Bom, em primeiro lugar, gente, está todo mundo ainda... Assim, com muitas atenções em relação às coisas do dia. E nesse dia a gente teve um fato de manhã cedo, que foi a entrega das joias subtraídas ilegalmente. E quem subtrai joias ilegalmente, qual o nome que a gente dá para a figura que faz esse tipo de situação? Pois bem, então, o ex-presidente da República, através de um advogado que ninguém conhece na grande mídia, fez isso para ficar bem sorrateira nessa atividade, para não ter muita documentação, muita assinatura. Eu mostrei para vocês que foi colocado um bilhetinho maroto ali para tentar distrair as pessoas que estiverem vendo a fotografia. Mas eu aqui fiz a minha observação sobre esse bilhetinho. Enfim, e tivemos também a informação que o presidente Lula, ele adiou por um dia a ida à China, porque está lá com um princípio de pneumonia, enfim, uma virose, alguma coisa assim, que os médicos estão mostrando, estão dizendo que não é nada de grave, enfim. Então, não tem que se fazer muito alarde sobre essa questão. E aí a gente chega nessa outra questão também que foi levantada, que eu coloquei aqui no vídeo, e que também vai sair do noticiário rapidamente, né? Que foi essa polêmica que surgiu em nome do ex-ministro Moura, agora senador, em função dos últimos acontecimentos aí que nós vimos relacionados a crime, a PCC, enfim. O problema do Brasil hoje não é nem o PCC, né? Na minha interpretação, porque isso é a criminalidade ali de quadrilha de gangsta. Nós temos uma outra quadrilha que é do BCC, e essa é muito pior, que é do Banco Central de Campos, porque esse cidadão, com as pessoas que ele representa, ele não está fazendo, inclusive, nada por conta própria, ele não está ali, não é o gênio da raça, não está ali, não foi, surgiu de nada, não. Ele é o representante de uma série de grupos de interesses poderosíssimos aqui no nosso país, de fora nosso país, que foi colocado nessa posição. Ele está pouco se lixando quanto é que ele ganha ali, ele está pouco se lixando com opinião pública, está pouco se lixando com o que o presidente Lula está dizendo, está pensando, que o governo, enfim, está nem aí para nada, porque quando ele sair do Banco Central, ele vai trabalhar em algum lugar para ganhar em dólares quantias vultuosas, que é o que acontece com esses indivíduos quando operam a favor de alguns interesses. Porque o único gesto, gente, meio por cento de juros que é fixado lá pelo Copom, isso representa bilhões de reais que ficam circulando para cima e para baixo, gerando uma série de transferências de recursos, beneficiando, sobretudo, para quem está operando nesse sistema. Então, por mais que ele seja responsabilizado, ele ainda vai ser muito premiado no meio dessa história. E ele está preocupado com história? Não. Bom, então está aqui essa frase aqui. O senhor não tem decência, diz Moro após Lula falar em armação sobre plano de facção para matar senador. Bom, esse assunto aí vai morrer, o Lula vai embarcar certamente lá para a China, já tem muita gente lá, isso vai gerar pauta, vai gerar pautas positivas, alguns debates muito interessantes aqui no Brasil, mas isso não bastará para mudar a realidade, porque será necessário, inclusive, que nós todos ajudemos com que a presidência da República assuma também posições mais proativas nesse campo, porque o que vai fazer com o governo, o presidente Lula? Vai ficar dois anos nessa valsa, observando o que esses grupos que estão no Banco Central vão determinar para o conjunto da sociedade brasileira e depois dizer, olha, não falei que eu estava certo, não falei que esse caminho não ia dar em nada, vocês vão ser julgados pela história? Isso não vai funcionar assim. Então, algumas situações concretas precisam ser feitas. Então, esse discurso aqui do presidente Lula tem que ser observado por todos nós com um olhar muito crítico, como eu comentei com vocês. Vamos relembrar aqui, se você não viu, vamos lá. Tem explicação para nenhum ser humano do planeta Terra, a taxa de juros no Brasil está a 3,75. Não existe explicação. Então, deixa eu lhe falar. Como presidente da República, eu não posso ficar discutindo cada relatório do cupom. Olha, presidente, mas não é bem assim, não, porque esses relatórios aí, eles dizem respeito com a nossa realidade e com aquilo que o senhor vai poder fazer no exercício da presidência da República. Então, é necessário que a gente coloque isso ao debate. Vocês estão vendo como é que é importante o presidente Lula ter uma live toda semana com a participação popular, recebendo ali as informações via chat, via os mecanismos que a gente tem na internet? Para ficar escutando, ter esse tipo de insight da sociedade também, né? E aí, a área de comunicação está merecendo críticas de todos nós aí, porque ainda, infelizmente, as pautas sobre os principais assuntos do nosso país não é o governo que está estabelecendo. E sim, as pessoas estão no mercado, a grande mídia, enfim. E, sobretudo, aquelas pessoas egressas do mundo da terra plana, né? Os terraplanistas. Bom, então, essa fala aí do presidente Lula... Eu não posso que eles paguem o preço porque eles estão fazendo. A história julgará cada um de nós. Bom, a história julgará cada um de nós. Já falei para vocês que não dá para a gente aguardar o que a história vai julgar cada um de nós, né? Esse é o papel dos historiadores. O governante tem que governar. E nós, que temos um papel ativo na sociedade, temos que colocar a nossa voz, mexer com mentes e corações. Porque a mudança de juros aqui no nosso país não afeta só pessoas que votaram em Lula. Mexem com toda a sociedade brasileira. E aí, na questão anterior, né? O que a gente pode fazer? Bom, o governo pode usar ferramentas aí, né? Ferramentas muito importantes. Bom, comentei com vocês já essa coisa... O nosso programa não é editado, gente. Então, a gente vai aqui na valsa também dos acontecimentos, né? E aí, eu resgatei aqui uma situação que o governo poderia estar fazendo agora. Que são comerciais inserções. Já devia estar pensando nisso. Mostrando para a sociedade o que significa esses juros de 13,75. Ganhar opinião pública para esse tipo de combate, esse tipo de enfrentamento. Porque para destruir direitos sociais, o governo entreguista que estava aí se utilizou desse mecanismo para piorar a situação do povo. Se você não se lembra do que eu estou dizendo, vamos acompanhar aqui uma propaganda. Não vou colocar toda porque certamente vai deixar muita gente irritada, né? Campanha que o governo fez a favor da reforma da Previdência. Vamos relembrar isso aqui. Vamos lá. Gente, eu vou passar para frente. O programa é de um minuto e blau, né? E aí no finalzinho, olha só, famílias felizes, tudo para ferrar o povo, né? Para ferrar as pessoas de uma maneira geral. Vamos lá. Sem privilégios pelo nosso futuro. Nova Previdência. E para todos, é melhor para o Brasil. Está aí, propaganda do governo gastando dinheiro público contra o povo brasileiro. E eram muito sofisticadas as propagandas, né? Olha essa aqui, pegando sempre trabalhadores. Na verdade, são atores, né? Desempenhando esse papel aqui. Mas o discurso era um discurso massificado, né? Pelas propagandas pagas pelo governo e também por toda a mídia que estava atrelada nesse mesmo objetivo. E há quem pense que o governo Bolsonaro estava se conflitando com a grande mídia, com os grandes sectores financeiros, enfim. Bolsonaro não entendia nada de economia. Ele entregou o nosso país para as gangues, as gangues desses burocratas a serviço do grande capital aqui dentro e fora do nosso país. Enfim, por isso que ele foi preservado em muitas coisas, inclusive no genocídio que aconteceu aqui no nosso país. Eles suportaram, inclusive, ver as pessoas sendo mortas aqui porque eles estavam ganhando outra ponta. E o engordo era esse aqui. E a profecia dessas propagandas simplesmente era uma grande falsidade porque não melhorou investimento em saúde, educação e absolutamente nada. Vamos acompanhar mais um trecho de uma propaganda aqui. Vamos lá. Estamos falando dessa história de previdência, né? É, porque do jeito que está não dá mais. Tem que mudar. E vai mudar. A nova previdência será para todos. Servidores, políticos, militares. E como vai ser isso? Agora quem ganha menos vai pagar menos. E quem ganha mais vai ter que pagar mais. É verdade. É, porque do jeito que vai sobrar mais dinheiro para a educação, saúde e segurança. Nossa, sobrou muito dinheiro, né? Para a educação, saúde, sobrou muito. Às vezes vejam só o que aconteceu no Brasil. E se apoiando, muito bom. Nova previdência é para todos. É melhor para o Brasil. Então, gente, esse é um mecanismo que o governo Lula pode utilizar para sensibilizar a opinião pública. E temos nós aqui nas redes sociais, os canais todos progressistas, estão enxergando o que está acontecendo. Nós não podemos ficar simplesmente conformados com essa situação como se ela fosse um fatalismo. Olha só, surgiu de Marte um presidente do Banco Central. Ele está ali, ele é muito bonzinho, está preocupado com o Brasil e tal. E a gente tem que respeitar. Então, vamos morrer de fome, vamos quebrar as nossas empresas, vamos afundar ainda mais o Brasil. Enfim, porque lá na frente a história é um dia a de fazer justiça. Aí não adianta, gente. Porque se o governo for muito ruim nessa área, a história pode até fazer um julgamento no futuro. Mas a realidade é que os monstros que nós conseguimos afastar no processo eleitoral passado, eles ficarão mais vitaminados para voltar e justamente destruir aquilo que eles ainda não conseguiram destruir. Então, é nosso papel aqui. Às vezes as pessoas ficam um pouco chateadas com algumas críticas. Mas, gente, a gente tem que fazer esse papel. Porque se nós não fizermos, quem fará? Então, mande seus comentários para cá, tá bom, gente? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!